Tchum, 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 tchum Dois melenas, eu e você, fazendo som A gente fica preso num quarteto de cordas E é um tranço e nito, é uma porção de colcheias Sempre é verão, num coração E tudo fica branco, verde, azul, amarelo E rosa, choque, furta-cor, é tudo pintura Eu e você, como é tão bom A gente fica junto como dois enamorados Que se comem, que se cospem, que se beijam no escuro Quem somos nós? Quem somos nós? Será o amor? Quem somos nós? Quem somos nós? Será que somos o amor? Será que somos o amor? Será que somos o amor? Deixa chover Tá tudo bem A gente molhadinho fica tão bonitinho Cai na poça e molha o corpo Renasce de novo Eu e você Em Saint-Tropez Pode ser Veneza, Monte Carlo, Florença, Hong Kong É tudo beleza Eu e você E cada movimento tem um perigo profundo E a gente vive, a gente canta Sem nenhum futuro How do que você é? Meu bem querido Daqui a dois minutos não existe mais nada E no entanto a gente sabe É tudo aventura Quem somos nós? Quem somos nós? Será o amor? Quem somos nós, quem somos nós Será que somos o amor Será que somos o amor Será que somos o amor Quem somos nós Quem somos nós Será o amor Quem somos nós Quem somos nós Será que somos o amor Será que somos o amor Será que somos o amor Prefeit business Thank you Thank you Take you Parapá 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 Obrigado.